Olá, o meu nome é Ana Monteiro, sou Assistant Category Manager HPE da TechData. Estou mais dedicada à área de serviços e hoje quero mostrar como podem verificar o status de garantia do vosso equipamento ou que suporte é que está ativo. Então, para isso basta que entre no seu browser habitual, escreve verificação de garantia HPE, clica logo no primeiro link, vai dar a esta página onde vai colocar o serial number ou serial numbers, portanto poderá colocar mais do que 1, inclusive pode colocar mais do que 10, pode adicionar mais linhas aqui neste link. É importante verificar qual a região de compra que está selecionada, neste caso tem que estar sempre com Portugal. Eu tenho um exemplo aqui de 3 equipamentos HPE, neste caso são os 3 servidores, com status de suporte ou garantia diferentes, mas queria também salientar que esta ferramenta não serve apenas para verificar o status do suporte de servidores, portanto em qualquer equipamento HPE, pode ser um MSA, pode ser um switch, portanto qualquer equipamento HPE. Estes são os 3 serial numbers que eu escolhi para mostrar, este primeiro serial number aparece identificado como tendo um contrato de suporte a decorrer, neste caso o nível de serviço que está associado é o Next Business Day, pode verificar também a data em que iniciou e a data final, neste caso este contrato de manutenção já terminou a dia 6 de abril de 2020, portanto aqui o status aparece como expirado. Este segundo exemplo aparece identificado como pacote de suporte, este pacote de suporte significa que estamos a falar de um suporte eletrónico, um pós-garantia, neste caso este equipamento já teve um pós-garantia, portanto este é o segundo, que vai terminar a 23 de abril de 2020, com um nível de serviço associado de 24 por 7. Este serial number tem uma particularidade, o cliente que tem este equipamento decidiu solicitar a cotação e inclusive adquiriu um pós-garantia antes de terminar aquele que já estava a decorrer. Podem ver aqui neste retângulo, portanto tem um status como futuro, este pós-garantia que já foi previamente adquirido vai iniciar a 24 de abril de 2020 e terminar a 23 de abril de 2021. O suporte pode ser solicitado à sua renovação até 90 dias antes de terminar, o suporte que está a decorrer. Este terceiro serial number tem uma garantia base associada, portanto este equipamento nunca foi comprado com um suporte adicional. Neste caso também já se encontra expirado, expirou a dia 13 de fevereiro de 2020. Aqui o importante desta ferramenta é que possa verificar sempre em que estado está a garantia ou o suporte que já adquiriu anteriormente do seu equipamento, para que não o deixe terminar. Portanto a HP é só dar assistência aos equipamentos que têm garantia base, suporte eletrónico ou contrato ativo. Portanto o importante é ter a possibilidade de verificar o status do suporte antes que ele termine e obviamente solicitar uma cotação para voltar a ativar o mais rapidamente possível. Obrigada.